E ainda falando das situações de praia, um professor identificado como Edson Mineiro Lima, de 42 anos, foi encontrado na sexta-feira, nesse feriado do dia 15, na Praia da Pedra do Sal. O docente foi vítima de afogamento conforme a perícia criminal de Parnaíba. O corpo foi encontrado por duas crianças que estavam com os pais. Logo em seguida, os pais entraram em contato com a polícia e o corpo de bombeiros de Parnaíba. A identidade do professor foi encontrada em uma pousada situada aqui na cidade, onde estava hospedado. A vítima reside em Teresina. A família foi localizada e realizou o reconhecimento do corpo. O exame pericial apontou que o professor não foi lesionado e que o afogamento havia ocorrido em pouco tempo. Segundo os peritos, ele estava sem marcas de lesões, ou seja, sem marcas de agressão. O pai das crianças que avistaram o corpo da testemunha, deu testemunha, na verdade, sobre esse caso. Vamos acompanhar. Meus filhos estavam procurando uma tartaruga que estava por aqui, disse que viram o vídeo, né? Aí aqui é o resto. Aí ele mais essa meninazinha encontraram, nós estávamos lá no final, aí ele estava muito distante. Aí nós pegamos o carro, viemos para cá, ele veio falar com a gente e disse, pai, tem um homem morto ali dentro do mar. Aí quando a gente chegou, aí o mar está mais na beirada, eu estava lá no final, está dentro do mar. Aí ficamos esperando o mar puxar, quando ele puxou um pouquinho, nós entramos dentro do mar e puxamos ele. Aí botamos para fora, eles chamam o meu irmão que estava bebendo ali, aí vieram para cá.